E aí pessoal, vou comentar sobre a visita ao Robinson Nature Center. Seria um parque na área ambiental de Middle Patuxente. Fica na cidade de Columbia, no estado de Maryland. É um centro que faz conectar as pessoas com a natureza. Um ótimo local para passear com a família, especialmente crianças. O endereço estará na descrição. Ele funciona das quartas a domingo, mas fecha nas segundas e terças-feiras. O horário de funcionamento de quarta a sábado é de nove às dezessete horas. Apenas de domingo, abrem após o meio-dia, fechando às dezessete horas. E aqui é o local assim visto de cima. E essa já é a entrada, né? Depois de você estacionar o carro. Lembrando que o estacionamento aqui é gratuito. E nós estamos assim indo lá na frente. Vocês estão vendo uma casa. Uma construção, né? Que eu achei assim bem bonita. Realmente eu gostei da arquitetura do local. E antes de entrar tem esse... Como é que fala? Aquário, não sei. Um lugar com água. E sobre a casa. Que eu vou mostrar já já. Dentro dele há uma exposição sobre a natureza. Uma sala de arte e pintura. Um mini planetário. Alguns pequenos aquários. Brinquedoteca para crianças. Mas isso aqui, para entrar lá dentro. Vai ter que pagar uma entrada. De mais ou menos cinco dólares o adulto. E três dólares para a criança. De três a dezessete anos. E aqui vocês estão vendo assim que tem algumas mesinhas. Em que dá para você ficar sentado. E fazer um pequeno piquenique com a família. E assim a casa assim, achei bem bonita. E aqui o nome do local, né? Que é o Robinson Nature Center. Voltando. Se você ficar somente na parte de fora. Não vai precisar pagar nada. Então, para ser sincero. Não tem muito o que você ver internamente. A não ser que seja uma excursão escolar. Lembrando que não pode levar animais ao local. Como por exemplo, o seu pet. Agora na parte de fora tem um mini, digamos, playground, né? Bem ao estilo natureza. Com escorregadores. Algumas mesinhas. Poltronas. Então, dá para passar um bom tempo por aqui. Né? Esse aqui tem um... Como é que fala? Um mini... É, piano assim de... De tubo. Alguma coisa assim. Eu achei estranho assim ter algumas obras de arte, né? Expostas. Eu realmente... Não sei se eles recolhem depois. Porque se deixar assim... Eu não sei se vai acabar estragando a pintura, né? Mas... Não sei. Então, tem algumas coisas assim bem diferentes. Alguma explicação como é feito, né? Essas paredes assim de palha. Então, é bem legal, né? Para as crianças se divertirem. Mas, além do parquinho... O diferencial daqui... É você fazer a caminhada dentro... Né? Da... Meio que... Da floresta. Não sei. É... É você fazer assim uma pequena trilha dentro do parque. Então... Realmente acho que vale a pena você fazer isso. Que eu vou mostrar assim já já. E esse aqui é um... É um escorregador, né? Que tinha no playground. Até que é... Legalzinho. Tem alguns banquinhos, né? Algumas mesinhas... Para você ficar se divertindo com as crianças. E aqui vocês podem ver o panorama geral do playground. E lá no fundo nós temos aquela casinha, né? Que eu mostrei no comecinho do vídeo. E aqui nós estamos assim... É um dos riachos, né? É um dos riachos, né? Que encontramos durante a trilha. Então é bem legal. É bem relaxante. A trilha não é assim tão longo, então... E a dificuldade também não é assim tão... Tão complexo, então... Qualquer pessoa consegue realizar... Esse trajeto normalmente. Inclusive idosos. As águas assim eram bem limpas. É lógico que... Não é o fundo suficiente... Para você poder nadar. Mas aqui vale a pena você tirar o tênis... E molhar os pés para refrescar. E é para as crianças assim... Vai ser bem legal porque... Eles vão se divertir bastante. E durante a trilha tem essa ponte, né? Que eu achei bem interessante. Algum outro riacho assim pequeno que... Corre dentro do parque. E quase no finalzinho da trilha... Na trilha também tem um outro riacho. Para você passar o tempo com as crianças. Então... Esse foi um dos locais... Que eu gostei bastante. Passei... Um bom tempo. E é ótimo para você... Desestressar. E tem um pouco, né? Com esse contato com a natureza. Então eu recomendo o passeio nesse local. É basicamente isso. Fiquem com o restinho do vídeo. Espero que gostem. Deixe seu like se gostou. Se inscreva no canal. Para estar por dentro de próximos vídeos. Valeu! E aí E aí Amém. Amém.